Fé em Deus Fé em Deus e pé na estrada Vou seguindo o meu caminho Com fé não estou sozinho Muitas vezes vou chorando de saudade Mas vou com fé, com fé eu vou Muitas vezes vou sorrindo de felicidade Mas vou com fé, com fé eu vou Deus é o meu destino Passo a passo vou seguindo Na certeza da chegada Quando o medo me atrapalha Vejo a estrada iluminada Pela luz da tua cruz Minha vida não é minha só Eu sou de Deus, oh, eu sou de Deus E é por isso que eu não ando só Eu vou com Deus, oh, eu vou com Deus Fé em Deus e pé na estrada Da vida eu não levo nada A não ser o bem que fiz Fé em Deus e pé na estrada Vou seguindo o meu caminho Com fé não estou sozinho Muitas vezes vou chorando de saudade Mas vou com fé, com fé eu vou Muitas vezes vou sorrindo de felicidade Mas vou com fé, com fé eu vou Mas vou com fé, com fé eu vou Muitas vezes vou sorrindo Mas vou com fé, com fé eu vou 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 Obrigado.